E aí galera, tudo beleza com vocês? Muito obrigado a todos os inscritos no canal, aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam Deixe seu like para ajudar o vídeo Galera, eu montei meu motor ontem, antes de ontem quer dizer Mas, eu dei um vacilo galera, e esse vacilo eu só fui me lembrar, ontem a noite no caso O motor foi montado antes de ontem, e eu vim me lembrar só ontem desse vacilo que eu dei Eu vou estar mostrando para vocês, qual foi esse vacilo que eu dei Porque no caso, já era tarde, estava quase na hora de fechar a oficina lá do meu amigo E eu vou estar desmontando essa parte de cima aqui, certo? E antes de eu tirar o cabeçote, eu vou estar mostrando para vocês Onde foi esse pequeno vacilo que eu dei, certo? E vocês também quando forem fazer isso, entendeu? Que eu fiz, vocês possam ficar ligado galera, nessa parte aí, certo? Fique ligado aí, para não acontecer com vocês também a mesma coisa Então, eu vou estar mostrando para a galera aí O que aconteceu O que aconteceu para me precisar abrir novamente o meu Desmontar praticamente o motor a parte de cima novamente Beleza galera? Então, se liga aí que Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês Então galera, vamos ver se eu consigo tirar esse cabeçotezinho aqui Já soltei todas as peças que tinha que soltar, todos os parafusos Agora eu vou meter uma chavezinha aqui, ó Por baixo, somente para levantar ele Está bem folgadinho galera, porque Praticamente nem andei na moto, andei bicharia mesmo Pouca coisa eu andei Então ele está bem soltinho Vou tirar essa chave aqui Vou ver se está tirando ele aqui Peguei essa corrente de comando aqui embaixo Vou botar ela para cá Então galera É claro que vocês já não devem ter visto o defeito, né Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui Onde está o defeito Deixa eu pegar a câmera na mão aqui Galera Como vocês podem ver o pistão Certo A junta Ela está menor que o pistão Certo Eu vou ter que comer essa junta na marca aqui Onde tem essa marquinha em volta aqui, ó Em volta dela todinha Eu vou ter que comer Essa junta Certo Porque ela está menor que o pistão galera Então eu vou ter que abrir Certo Tem que abrir essa junta aqui Para me colocar no local de novo Eu me lembrei disso ontem à noite Certo Porque eu tinha trocado a junta Não que era tão necessário trocar a junta Mas eu já comprei o kit novo Eu troquei Certo Mas Vamos fazer esse trabalho aí Beleza galera Foi um pequeno vacilo, né Mas Não acontece nada demais Mas Perde um pouco Na 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 compressão da moto aqui Porque o pistão está pegando dentro da junta Vamos retirar E vamos Acertar isso daqui galera E vamos ver Pessoal sempre quando vocês Abrirem o motor Tal Parte de cima Aqui e tal É bom limpar isso daqui galera Deixar bem limpinho mesmo Pra poder não ocorrer depois De ficar vazando Certo? E eu ouvi aí um Eu vi um comentário aí galera Deixaram no meu Num vídeo meu aí Que o cara falou comigo Que o mecânico Diz pra ele que motor preparado Sempre vai vazar Galera isso daí é conversa fiada É que o motor tá preparado Que sempre vai vazar não Acontece A compressão é maior e tal Mas não é assim não galera Motor preparado não vaza não Bem Pelo menos o meu não galera Pelo menos o meu não Eu tenho certeza que Não só como o meu Mas muitos aí Não vazam Não vazam óleo dos lados não Certo? Eu vou ver se eu tenho uma outra junta Já reaberta Vou estar usando Apesar que essa daqui tá bem novinha Mas Vamos ver Aí galera Vou tentar abrir ela Aqui direto com a própria tesoura mesmo Se vocês Se vocês tiverem uma tesoura maneira aí Talvez dê pra vocês abrirem em casa também Não é muito duro não Tem que ter cuidado galera Pra vocês não se cortarem Entendeu? Porque É uma Um tipo de aço Ou ferro Meio afiado Então Se a pessoa der bobeira A pessoa se corta Não esfregue a mão Nas laterais dela não Se vacila galera Aconteceu ontem Antes de ontem comigo Aconteceu antes de ontem E eu Tava em casa aqui e tal Aí eu me lembrei que Eu tinha deixado a junta Essa junta aqui Tinha ficado dentro do De um depósitozinho Onde bota as peças Aí foi onde eu me lembrei que Caraca meu Eu coloquei a junta A junta estreita dentro do Do pistão Do pistão Deixa eu colocar aqui Pra ver galera Como é que vai ficar Então galera Já que eu desmontei Aqui Eu vou ver se eu consigo Colocar essa moto no álcool Eu resolvi logo Medir a taxa de compressão dela Certo? Então O que a gente usa É um pedacinho de lâmina de vidro Aqui a medida aqui Pra montar Pra medir no lugar É de 6,8 por 8 O pedaço de vidro Certo? Não pode ser vidro fosco Galera Tem que ser vidro transparente 6,8 por 8 E Vamos lá Só tô dando uma ideia A vocês aí E lembrando A moto A frente Vocês vê que aqui Eu botei Mais Uns toquinhos ali No pé do Do descanso Porque a moto Tem que ficar com a frente Mais levantada Pra poder o pistão Ficar meio reto Pra cima Certo? Não pode ficar Inclinado Pra frente Então Vamos lá Galera Aí já aproveitei Também Já aproveitei E Medi logo A A taxa de compressão Da minha moto Certo? Aproveitei Dei uma medida logo E A taxa Deu Deu bom Pra caramba Galera A taxa de compressão Da moto Deu 12 Ponto 2 Certo? 12.2 Muito bom mesmo Achei que ficou Muito boa Mesmo Sinceramente E acertei E acertei Também logo Essa junta Que era o principal Por que Que eu Abri Só que agora Galera Tô meio Bolado Certo? Vou ver Aqui se Vai chegar A O pistão Vai encostar No cabeçote Ou não Certo? Porque Na verdade Eu não estou usando Pistão apropriado Pra 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 álcool Galera Certo? Não estou usando Pistão apropriado Pra álcool Mas nós vamos fazer Um teste aqui Pra ver o que Que vai Pra ver o que Que vai dar Se vai Ficar filé Ou não Muitas coisas A ser feita Ainda galera Certo? Muitas coisinhas A ser feita E Vamos lá Vagazinho A gente vai Vai acertar Beleza? Dá um aperto aqui Daqui a pouco A gente volta E aí galera Terminando agora De montar Certo? Dando os últimos Reajustezinho Pra poder Botar essa motinha Pra funcionar Vamos ver Como é que vai dar As coisinhas Poucas Tem que botar Pra funcionar Agora Vamos ver O que que vai dar Vamos ligar Pra ver Vê se vai ligar E aí Pega galera, pega Show galera Filé mesmo Tamo junto aí galera, nós E galera Terminando agora de montar, certo Dando os últimos reajustezinhos Pra poder Botar essa motinha Vamos ver como é que vai dar As coisinhas poucas Então vou botar pra funcionar agora Vamos ver o que vai dar Vamos ligar pra ver Vê se vai ligar Show galera Filé mesmo Tamo junto aí galera É nóis Tchau 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 Tchau